Uma ferramenta online para benchmark de JavaScript com resultados em tempo real. Uma biblioteca para de maneira muito simples e rápida, com uma API muito fácil, trabalhar com cookies e local storage. E um seletor de cores fácil, leve e moderno, completamente responsivo para usar em seu site ou app. Tudo isso você vai ver agora no DPW Expo. Perflink é uma ferramenta de benchmark para JavaScript. Nós escrevemos diversas formas, diversas maneiras diferentes daquele script. Vemos o resultado de qual é mais performático e é possível compartilhar isso através de uma URL única. Então vamos dar uma olhadinha em como é que se faz. Aqui no próprio exemplo padrão é possível ver que existe um setup de códigos e aí sim vem os test cases. É possível retirar um test case, alterá-lo e aí a diferença de performance já é visto automaticamente à direita. Também é possível adicionar novos cases e comparar o resultado. Assim como a duplicação de um case para uma alteração ou outra. Partindo para um caso mais puxado ao mundo real, Vamos à comparação de como fazer um loop em uma série de itens de um array de diversas maneiras diferentes. Aqui à esquerda estão os quatro casos testados e à direita a performance de cada um deles. O curioso é que o perflink às vezes pode ser temperamental, digamos assim. Alterando rapidamente, só dando um espaço ou retirando, os resultados às vezes podem diferir bastante. Mas no geral, ele dá uma boa ideia em relação a essa comparação de cases. E aí é só pegar aquela URL única e compartilhar. Chrome.js é uma biblioteca JavaScript bastante leve para se trabalhar com cookies e local storage. Isso mesmo, ele consegue trabalhar com ambos. Sua API é bastante simples, tendo, por exemplo, um set para especificar qual dado se quer gravar num cookie e um ls set, indicando aí local storage. Claro, é possível especificar outros parâmetros de cookie, como a inspiração, por exemplo. Também, de uma maneira bem simples, setar vários cookies ao mesmo tempo, através de um array. O mesmo valendo para local storage. Recuperar essas informações é tão simples quanto usar o método get. Ou, caso se queira todos, get all. E adivinhe o que delete faz? Apaga aquela informação de um cookie, ou ls delete de local storage. Aqui temos algumas das características do Chrome.js, mas já foi possível perceber que ele é uma excelente biblioteca para se trabalhar com cookies e local storage. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Iroll.js é um widget JavaScript para seleção de cores. O famoso Color Picker, feito com uma interface moderna baseada em SVG. Ele é um widget simples, tem um design excelente, um comportamento consistente, é extensível, possui plugins e bastante leve. Há um exemplo no CodePen que você pode acessar, mas basicamente o resultado é esse aqui. Consultando a documentação, é possível ver como fazer essa instalação, aqui através de NPM, com importação ES6, claro. É possível baixar versões de desenvolvimento e produção e também através do bom e velho CDN. Seu uso é bastante simples. Basicamente, tem-se um elemento na página e inicia-se no JavaScript apontando que elemento é esse. Logicamente, há diversas opções a serem exploradas para personalizar o seu uso em cada caso. Ele possui alguns plugins, um para atualizar o CSS dinamicamente conforme a cor é alterada e o outro para se trabalhar com transparência. O objetivo do Iroll.js foi alcançado. É um Color Pick muito simples de se instalar e se mexer e, por ser em SVG, completamente responsível. Ideal para muitos casos em que é preciso um seletor de cores para compor a interface e funcionalidade de um site ou app. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.